Hoje eu venho aqui em São Paulo, na região dos Jardins, conhecer o mais novo lançamento da Kia, o Sonic. O veículo é 1.0 turbo, totalmente híbrido e com requinte de luxo. Na traseira, no lugar do estepe, uma bateria, isso agora é a maior novidade, não precisa trocar mais pneu. Um detalhe muito interessante, acabamento interno todo em coro, automático, olha que coisa linda. E o preço interno, que varia de automático, R$ 130.000 a R$ 140.000. Essa é a mais nova novidade da Kia, que agora modificou a sua letra visual. É isso daí. Kia, com DNA coreano, com 5 anos de garantia, ou 100 mil quilômetros. Eu sou Oslaim Brito, youtuber, produtor de conteúdo, mostrando para vocês as novidades da notícia, da cidade e agora da linha automotiva. Tchau. 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 Tchau.